Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre eBanks Go. Liberou o aplicativo do eBanks Go, já está disponível. Vamos acessá-lo juntos? Vamos conhecer então o aplicativo do eBanks Go. Aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo, o aplicativo do eBanks Go é dessa forma. Já entra nesta imagem que vocês estão vendo. Aparece então o cartão virtual Visa e aparece em breve o cartão físico, que seria o cartão pré-pago da Internacional Visa. No entanto, só aparece esse cadeadinho escrito em breve cartão físico, que deve acontecer lá para maio, junho, tá certo? No meio do aplicativo você está vendo aí seu saldo. Veja histórico, eu não tenho nenhum depósito, nenhuma movimentação no aplicativo, tá bom? Fui liberado recentemente, tá ok? E você pode clicar em depositar. Clicando em depositar você vai gerar um boleto, tá? Um boleto bancário e você escolhe então o valor que você quer depositar, tá certo? Logo mais, tem a opção de pagar. Você clicando em pagar, você terá como pagar contas de boletos, tá? Então, tá aí para vocês verem que você pode ou digitar o código de barras ou aparecer o leitor no código de barras. Transferir, tá? Você não tem saldo antes de transferir, deposite algum valor na sua conta. Então, eu poderia fazer transferências, tá? O aplicativo é isso, tá? Aí onde está meu nome, vocês estão vendo, está o ícone. Oi, Leandro, né? Então, eu vou clicar no ícone e vai começar a chamar o atendente. Se eu escrever aqui, automaticamente o atendente vai aparecer. Não vou fazer isso. Se eu clicar então em cashback, vocês estão observando que vai aparecer então a opção de lojas onde eu vou poder comprar através de cashback. Vamos dar uma olhadinha como que funciona. Use seu cartão virtual nos participantes e receba 5% de volta. Como funciona? Você faz o pagamento com o cartão virtual no site, loja online ou aplicativo participante usando o seu CPF. Então, é desta forma que você vai fazer para ganhar cashback. Espere 15 dias, mas nem se preocupe. A gente avisa quando o cashback cair, tá? Recebe o cashback de 5% no valor da compra diretamente no seu eBank's Go, tá? Usa como quiser. É dinheiro de verdade. Então, eu estou mostrando para vocês, no caso, algumas lojas participantes online. Lojas online. AliExpress, PetPet, Uzi Giraffe, Royale, Trading, Spotify, Trip.com, tá? Então, vocês estão vendo essas lojas aí que aparecem. Então, essas são as lojas que aparecem para você e pode ter outras também. Onde comprar, você pode clicar também. Ele vai mostrar para vocês as lojas que estão participando com o eBank's Go. E tudo que você comprar com essas lojas, você terá 5% de volta de cashback. Então, vocês observam que para ganhar 5% de cashback, você precisa comprar com o seu cartão virtual nessas lojas aí ou aplicativo, tá? É dessa forma que você vai ganhar 5% de cashback. É uma chamativa legal do eBank's Go, né? E vocês viram aí que vai entrar automaticamente o dinheiro na sua conta do eBank's Go e você faz o que você quiser com esse dinheiro na sua conta do eBank's Go. Logicamente, se tivesse cartão virtual junto com o cartão físico, é melhor. Nesse momento, nós só temos o cartão virtual operando aí no aplicativo do eBank's Go. Mas, quando eles emitirem o cartão pré-pago Visa Internacional, as pessoas terão outras opções, né? Tanto de comprar em lojas físicas, quanto comprar em lojas virtuais, né? Então, seria dessa forma que vai dar uma alavancada aí, com certeza, ao eBank's Go pelo cartão pré-pago Visa Internacional. Nesse momento, o aplicativo só tem essas funcionalidades. Acredito eu que logo mais deva entrar outras opções mais, tá certo? Tá aí pra vocês o vídeo do eBank's Go rapidinho aqui no canal. Cartões de crédito, alta renda. No nosso quadro, as rapidinhas do alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.